Oi, gente, bom dia. Bom, vocês viram ontem a dinâmica do Big Brother, né? Cruel, digamos assim, né? Mas, enfim, eu vim tirar algumas dúvidas de vocês. Nossa, gente, fiquei angustiada ontem, assim. Foi muito angustiante pra mim. Mas eu vou responder algumas dúvidas que vocês estão tendo em relação à carta. Primeiro que eu fiz uma carta linda de todo o meu coração pra minha irmã. A carta não chegou inteira, vocês viram, eles tiraram um pedaço da carta. Pra ela, acho que devido ao tamanho, enfim. O que chegou pra gente? Quando eles pedem essas coisas, o pessoal da produção, eles não especificam pra que que é. A gente vai ter uma prova assim, 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 a gente precisa de uma carta. Não é. Eles falam, a gente precisa de uma carta. Uma pessoa da família escreve uma carta pra Vanessa. E mande uma foto, foi o que chegou pra gente. Mande uma foto dessa pessoa sozinha. E foi o que a gente fez. Mandou uma foto minha sozinha, porque foi o que pediram. E a gente fez uma carta, eu sozinha. Porque em nenhuma hora chegou que poderia ser mais de uma pessoa. Enfim, quando eles pedem essas coisas, no Big Brother, gente, é tudo muito especificado. Que a gente não pode dar nenhuma dica, não falar nada do que tá acontecendo aqui fora. Isso é meio óbvio. Então, assim, tudo tem que ser muito no geral. Pra não gerar nenhum tipo de, ah, estou dando uma dica, estou não sei o que. Porque isso pode, a minha carta pode ser eliminada, pode não chegar, eles podem editar. Já tinham cortado um pedaço da carta, acho que por ser longa, não sei. Mas, enfim. Porque era uma parte que eu falava pra ela fazer algumas coisas, cantar mais, tal, não sei o que. E talvez eles tenham editado. Então, pra não correr o risco de editar, eu falei na carta tudo de uma forma muito geral. Todos estão bem, todos nós te amamos, todos, eu sempre falei nós, tal, não sei o que. Na carta, pra dar a entender que era de todo mundo, entendeu? Eu notei nada disso, de Marcos não deixou as crianças participarem da carta, não sei o que. Como ele já tinha, na outra prova, a gente já tinha enviado uma coisa específica das crianças, nessa a gente quis diversificar. E por isso que eu fui escolhida da família pra escrever essa carta. Então, assim, torcendo muito pra ela ganhar um anjo. Pra que ela possa ver as crianças, ou o líder ver foto das crianças, do José e do João. Porque eu, como mãe, eu sei. Então, assim, por isso que eu usei tudo muito no plural. O nome de todo mundo, pra evitar que a carta fosse editada. Pra editar que parecesse que fosse alguma dica. Pra evitar que não chegasse até ela. Pra chegasse o mais íntegro possível até ela. Não existe nada disso do Marcos, gente. A relação da mãe do Marcos é uma relação de muito carinho, de muito respeito. Eles têm duas crianças maravilhosas. E eles priorizam muito isso. Então, é só por causa disso, tá? E aí, Vanessa, ela é assim. Vanessa cria teorias, tal, não sei o que. Então, tá tudo certo. Foi uma carta muito linda. E eu agradeço, inclusive, que eu recebi um monte de mensagens de gente elogiando a carta. Foi feita mesmo, com muito amor. E é até difícil escrever, porque eu queria escrever muito mais. Muito mais coisas pra ela. Eu agradeço! E aí